A Avenida Laranja, Rua 27, Setor Brasileiro Tem esse box aqui, gente, com muita variedade de jeans pra vocês, ó Deixa eu mostrar aqui, tem shortinho pedalo, olha só Tem essa lavagem também, ó Mas na verdade o modelo é diferente, viu, gente, olha só Tá de quanto é esse? Ó, gente, R$50 Aí qual a numeração que tem? Ó, gente, R$86,00 ao R$54,00, tá bom? Tem modelinho plus também Aí aqui tem eles mais longos, ó Pra quem gosta assim mais longo, né? E esse é quanto? R$35,00 Aí aqui tem mais peças, ó Tem esses modelos também de macacão E esse? R$40,00, ó Aí aqui tem a lavagem escura também, o mesmo valor Aqui tem muita variedade de jardineiras, ó E a jardineira aqui? R$35,00 Aí tem de shortinho também, mesmo valor essa? Mesmo valor, tá pessoal? Aí aqui tem mais shortinho, ó, do tamanho plus Tem calça também E as calças a partir de quando? Ó, gente, R$45,00 Qualquer modelo desse saia R$45,00, tá certo? É, aqui tem mais peças, ó Tem saia também E as saias? R$30,00 R$30,00 R$30,00, ó Muito modelinho lindo aí pra vocês Olha isso, como tá lindo Sai na R$30,00, tá? Aí aqui tem mais peças, ó Muita variedade aí pra vocês, tá certo? R$35,00 esse modelo Tá bem lindo Aí ali atrás tem mais variedade Aqui tem mais peças, ó Olha essa calça, como tá linda R$45,00 Tem esse modelo também Mesmo valor Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês Envia a partir de 10 peças, tá? Pessoal, fabricante de confiança aqui pra vocês De moda evangélica, tá, gente? Começando pra vocês com esse vestido preto Olha só como tá lindo No tecido bengalini É tamanho único, tá, pessoal? Aí tem cintinho Tá lindo Sai R$60,00 Aqui tem mais modelos Olha esse de poá Como tá lindo, gente No poá preto, tá vendo? A manguinha Uma manguinha princesa Esse daqui é na viscose Tá lindo essa peça Olha só Esse modelo sai R$40,00, tá, pessoal? Tem no animal preto também No mesmo modelo Sai na R$45,00 Olha só Vai vender muito agora no inverno No animal preto Na verdade já tá vendendo, né, gente? Olha só como tá lindo Aí também é tamanho único Aqui tem modelinhos de chadez já Olha só Esse chadez aqui é no viscolinho Bem arrumadinho Tá vendo, pessoal? Também sai R$45,00 Aí aqui tem outro modelinho No chadez também Olha só como tá perfeito Esse modelinho É um modelinho V Tá vendo? Bem lindo E esse modelo é um modelinho quadrado Aqui no busto Esse aqui tem elastec na cintura Tá vendo? E esse modelinho Não tem Aí tem peças em cambraia também Olha esse vestido em cambraia, gente Como tá perfeito Olha só que lindo Rosinha Bem arrumadinho Gente, as peças dela Ela envia pra todo o Brasil Tá, pessoal? Olha só No mesmo modelo daquele Tá vendo? Com o busto quadrado aqui na frente Olha a manguinha Como tá linda Esse modelo de cambraia Sai a R$85,00 Tá, pessoal? Aí aqui tem mais peças também Gente, tem esse modelinho rosa também Olha só Esse modelinho rosa também Sai a R$40,00 Olha só Como tá perfeito ele Tem elastec na cintura Aqui tem um detalhe na manguinha Não sei se dá pra vocês verem Tem uma amarraçãozinha aqui na manguinha Ele fica lindo no corpo, gente Aí tem várias cores disponíveis aí pra vocês também Tem esse modelinho Esse aqui é tamanho grande Ou normal? Ó, gente Esse modelinho aqui usa até o R$46,00, tá bom? Olha só como ele tá linda Tá perfeito essa peça aqui Olha só esse detalhe Bem arrumadinho, né, pessoal? Esse aqui é na viscose também Tem esse detalhe aqui, ó Esse tá saindo R$65,00, tá, gente? Aí aqui tem mais peças, ó Tem esse modelo em rosa também Esse aqui vem com a faxinha, a cintura Aí ele fica bem soltinho, tá vendo? Esse modelo sai a R$40,00 Aí aqui em cima tem mais modelos Tem modelo midi também, tá, pessoal? O midi aqui sai a R$55,00 Tem amarelinho O amarelo sai a R$40,00 O azul tá saindo a R$45,00 Tem esse modelinho midi também O verde sai a R$60,00 Aí aqui tem esses modelos, ó Também sai a R$40,00, tá? Esse liso E o estampadinho também, né? Aí aqui tem mais peças, ó O preto aqui sai a R$55,00, tá, gente? Aí aqui também tem o estampadinho Por R$50,00 Aqui tem peças longas Sai a R$65,00 O rosa e esse amarelo também Aí aqui esse modelo sai a R$60,00, tá, gente? Ele também trabalha com blusinhas Deixa eu mostrar as blusinhas aqui pra vocês Ó, esses modelos aqui de blusa É no tamanho grande, tá, pessoal? Sai na R$50,00, ó Tem outras cores dessa? Tem Tem outras cores, tá, gente? Até a G4 Aí aqui tem mais modelos, ó E esses modelos aqui sai quanto? R$40,00 Ó, gente, R$40,00 a branquinha E a verde? A verde, R$40,00 a branca A rosinha, R$30,00 Ó, gente, esses modelos aqui R$30,00 O mandalongo R$42,00 até o G4, tá, pessoal? E esse modelo aqui? R$42,00 Ó, gente, R$42,00 também, tá? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês Ela envia pra todo o Brasil Excursão, correr e transportadora a partir de 10 peças É de confiança, tá? Pessoal, já é parceira antiga aqui do nosso canal Vai entregar tudo certinho aí pra vocês Deixa eu passar também a localização do box dela pra vocês Olha só Essa é a localização, tá? Avenida Vermelha, Rua 23, Setor Brasilito Gente, esse é o contato dela, ó Só chamar a Rosita aí e fazer o pedido de vocês Ela vai entregar por certinho pra vocês, tá, pessoal? Tem o Instagram também, ó, pra vocês ficarem por dentro das novidades, tá, gente? Só seguir aí pra ficar por dentro das novidades Toda semana eu tô postando foto diferente aí pra vocês, tá bom, gente? Avenida Vermelha, Rua 27, Setor Brasilito Tem esse box de moda evangélica Com muita peça perfeita, viu, gente? Olha só Deixa eu mostrar Bem direitinho as peças aqui pra vocês Começando com esse vestido Que tá perfeito Bem arrumadinho, tá vendo? Tem outras estapas e cores disponíveis pra vocês, tá? Aqui tem esses modelos em saia Tem saias aqui a partir de R$35,00, tá, pessoal? Olha só Aqui tem mais modelos de vestido Esse azul tá lindo Aqui tem mais peças, ó Olha só como tá lindo esse modelo Esse sai no quanto, moça? Deixa eu perguntar direitinho aqui pra vocês Esse sai no quanto? Esse é porque ele sai assim Ó, gente R$60,00 no atacado E R$65,00 Esse modelo, tá, pessoal? Tá bem lindo, ó Bem arrumadinho, tá vendo? Lembrando que tem outras cores Escolhendo pra vocês Deixa eu perguntar pra vocês Que eu ia perguntar pra vocês Acabei esquecendo E esse, moça? R$45,00 no atacado R$45,00 no varejo, tá? Aí aqui tem mais peças, ó Aqui tem mais modelos pra vocês Ali tem mais peças As saias aqui saem a partir de R$55,00 E vestidas a partir de R$45,00, tá, pessoal? Deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês Olha só Envia a partir de 10 peças pra todo o Brasil Excursão, correr e transportador também Só chame elas aí que elas vão atender vocês Tem box aqui na Cira de Brasil E na Sundac também Deixa eu ir ali mostrar mais peças pra vocês Gente, aqui tem mais peças lá pra vocês Tá vendo? Muita variedade mesmo aqui nesse box Olha, tem essas peças longas Que saem a R$65,00, tá certo? Aqui tem mais modelos, ó Muita estampa linda diferente aí pra vocês, tá certo? Aqui tem mais peças longas Olha só que lindo esse Aqui tem mais peças Esse está saindo a quanto? Ó, gente R$50,00 no atacado E R$55,00, tá? E aqui tem mais saias, ó Tem peças infantil também E a infantil sai quanto? Olha só, gente Aqui tem mais variedade pra vocês Já passei o contato Que elas dão aqui pra vocês É só chamar aí E fazer o pedido de vocês, tá certo? Eles também trabalham com peças infantil Tá aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Aqui fora tem peças infantil, tá vendo? E vestidinho lindo Bem arrumadinho aí pra sua princesa Aqui tem mais peças, ó Perguntei o mal do infantil Só que elas não responderam Que elas estão ocupadas, tá pessoal? Aí só sentar o contato aí com elas Que ela irá mandar os peças E atender tudo aí pra vocês Aí esse box Também sai na Avenida Azul, tá, pessoal? No infantil, ó É de um lado da rua até o outro Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo a Avenida Azul E na Avenida Vermelha também O box é bem grande, tá vendo? Dá acesso às duas ruas O box é bem grande, tá vendo?